Oi, oi pessoas! Já estamos de volta para as nossas aulas de matemática. Foi só dar um tempinho aí para vocês respirarem, tomarem uma água e voltamos. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Então, vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, vendo um pouco aí então agora da álgebra, né? Mas nós vamos para a nossa aula de número 71 e o tema da nossa aula é geometria versus álgebra. Então, de novo, vamos entrar aí nos estudos da geometria e agora trabalhando um pouquinho desses dois componentes, né? A geometria e a álgebra. Nós vimos essa parte de lógica proposicional, né? Ou álgebra das proposições, porque ela é muito importante aí nos nossos conteúdos de matemática, de português e não só, né? Ela não para por aí. Mas nas nossas aulas é muito importante, principalmente na resolução de questões, a gente ter essa visão de analisar as nossas proposições, as nossas sentenças, identificar quando elas estão corretas e como utilizar. Então, nós vamos entrar hoje, trabalhando, né? A geometria versus álgebra na nossa geometria analítica. A geometria analítica, ela trabalha justamente, né? Essa parte da geometria ligada com a álgebra. Então, nós vamos entender melhor como que essas duas se relacionam, se é só, né? Essa rixa entre elas ou se tem como elas trabalharem juntas em harmonia. Então, nós vamos ver um pouquinho da origem, né? Da geometria analítica. É importante a gente entender como que foi surgindo, então, essa relação. A geometria analítica, ela surgiu muito tempo depois da geometria em si. Enquanto os primeiros elementos da geometria surgiram com as primeiras civilizações da humanidade, a geometria analítica, ela teve seus estudos iniciais, datados no século XVII pelos franceses Pierre de Fermat e René Descartes, duas figuras aí importantíssimas no estudo da geometria analítica. Aqui eu trouxe a imagem deles para vocês conhecerem, então, né? O Fermat e o Descartes. Essas duas figuras aí, elas contribuíram muito, então, né? Não só para o estudo da geometria analítica, mas em grande parte, né? Então, a geometria analítica, como nós discutimos aí, então, ela veio do ideal de unir a álgebra e a geometria. Então, unir, né? Esses dois elementos. Num plano coordenado, podem ser localizadas retas, curvas, círculos, ou seja, todos os conceitos fundamentados na ideia primitiva de ponto. Afinal, todas essas figuras nada mais são do que conjunto de pontos. Então, nós vamos utilizar esses fundamentos lá da geometria plana. E a ideia primitiva de ponto é o que aparece, então, em todas essas figuras. Porque quando nós falamos em retas, em curvas, em círculos, nós temos a união de pontos. Principalmente quando se trata, então, do plano cartesiano, né? O estudo das retas, curvas. Um pouco nós já vimos, né? Na parte de funções, mas agora, então, entra essa união, né? Da álgebra com a geometria. Aqui a imagem, que eu até mostrei um pouquinho antes para vocês, mas agora eu deixei ela em destaque. Nós temos, então, justamente essas representações. Ali nós temos retas, nós temos curvas, nós temos um círculo. Todas essas relações, né? Relacionadas, então, aos formatos geométricos. E também aqui, as funções, né? Nós temos alguns elementos ali ligados à álgebra. Um pouquinho, então, do que nós vamos estudar por aqui. Então, vamos entender melhor também como que a geometria analítica, ela está presente hoje, né? Como que nós utilizamos a geometria analítica. Então, ela é a base de grandes campos de estudos matemáticos nos dias atuais. E também é muito utilizada em atividades não explicitamente matemáticas, né? Porque ela não se resume somente à matemática. Então, seja na geometria algébrica, na física, a geometria diferencial, engenharia e outros campos, ou ainda na vida prática, como nos mapas, satélites e no nosso GPS, né? O sistema de posicionamento global. A geometria analítica, então, se faz presente. O conceito, então, de distância, ele é um dos mais importantes dentro da geometria analítica. Por meio dele, são definidos outros conceitos importantes, como o círculo e a circunferência. Além disso, a maioria das definições algébricas de figuras geométricas é obtida por intermédio do conceito de distância. Justamente quando nós falamos, né? No GPS, né? Esse ponto, esse referencial, nós tratamos muito da distância. Que é para isso que a gente utiliza muitas vezes, né? O GPS. Aqui nós temos a imagem, então, de uma reta, marcados ali os pontos 0, 1, 2 e 3. Lembrando, né? Que entre dois pontos existem infinitos outros pontos. E aqui nós temos o pontinho C localizado ali sobre o 2, né? Então, esse conceito inicial de localização de ponto e de distância. Posteriormente, então, depois, né? Essa ideia, ela foi expandida para a representação de pontos no plano, de modo que cada ponto do plano é representado por um único par de números reais. Os nossos, né? Pares ordenados. Na imagem, nós temos ali o par ordenado 2 e 1. Ele representa o ponto A. Então, né? Depois de ter essa ideia de localizar um ponto sobre uma reta, veio a ideia de localizar o ponto sobre um plano. Aí entram os nossos dois eixos perpendiculares, né? O eixo horizontal e vertical, que contém ali os números reais. E a localização de um ponto. Aqui o ponto A, ele tem coordenada 2 e 1. Então, o eixo horizontal é igual a 2. O eixo vertical é igual a 1. Mas não para por aí, né? Os pontos no espaço, então. Os pontos, eles são representados, então, por conjunto de três números reais. Quando nós falamos em espaço, remete, então, às figuras tridimensionais. Elas não ocupam agora a posição no plano, mas sim no espaço. Então, nós temos ali os pares ordenados, agora os ternos ordenados, x, y e z. Então, nós temos três, como se fossem três retas, né? Que formam as três dimensões. Então, agora, além de ter, né? A altura ali, o comprimento para localizar esse ponto, nós temos ali, então, três dimensões, então, completas. O que caracteriza o ponto no espaço. O número de coordenadas que um ponto possui, ele é igual ao número de dimensões que possui o espaço, onde esse ponto está localizado. Então, o ponto pertencente ao espaço tridimensional vai possuir três dimensões, né? Portanto, três coordenadas. Por isso que o ponto localizado no plano possui duas coordenadas. Porque o plano tem duas, quando a gente fala, né? Em pares ordenados, os nossos dois eixos, eles possuem duas dimensões. Aqui entra, então, a parte de localização de ponto. Quando nós falamos em localização de pontos, nós estamos falando de algo fundamental para a geometria computacional. Novamente, a matemática fazendo parte da área da computação. Por exemplo, quando você clica o mouse para entrar em um link, link de um site na web, o problema de localização de ponto, ele precisa ser resolvido. Porque só assim vai ser determinada essa área da tela, né? Do computador, onde está o ponteiro do mouse. Então, nós temos a tela, ali onde fica o ponteiro do nosso mouse, né? Na área que tu vai dar o clique, ele representa uma coordenada que é muito utilizada, então, nessa área da geometria analítica. A localização desse ponto para saber qual ação o computador vai executar após tu dar aquele clique. E outro conceito aí fundamental, que são os pontos cardeais. Eles são os pontos de referência estabelecidos para orientação na superfície terrestre. Existem também direções intermediárias a eles, que são conhecidas como os pontos colaterais e subcolaterais. A sua representação gráfica é chamada de rosa dos ventos. Também já estão aí acostumados a ver, já conhecem, né? Lá da geografia. E agora, então, a gente consegue criar essa relação também com a álgebra, né? E a geometria. Agora, eu vou mostrar para vocês, inclusive, algumas questões que envolvem um pouco essa localização de ponto, esse direcionamento para onde que eu vou movimentar aquele ponto, quais as coordenadas que eu vou seguir, que faz parte aí do nosso estudo da geometria analítica, é o estudo inicial. Nas próximas aulas, então, nós vamos aprofundando um pouco esse conteúdo, estudando, inclusive, as retas e as curvas. A primeira questão, então, ela é do Enem de 2014. A nossa questão diz o seguinte, alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano, utilizando a letra P. Então, nós temos aqui abaixo a ilustração. os nossos dois eixos, o eixo horizontal e vertical, que seria o X e o Y, e estão marcados ali os intervalos dos números inteiros. E nós temos o ponto P, que seria, então, essa posição inicial do robô. Ao lado, nós temos as direções, norte, sul, leste e oeste, relacionados ali com os pontos cardeais, que vai nos direcionar, então, para a movimentação daquele pontinho. A direção norte e sul é a mesma do eixo Y, sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento do eixo Y, e a direção leste e oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido, então, de crescimento de X. em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô. 4, norte, 2, leste e 3, sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes. E cada salto corresponde a uma única unidade ali do plano cartesiano. Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será na letra A, o par ordenado 0 e 2, letra B, o par ordenado 0 e 3, na letra C, o par 1 e 2, letra D, o par 1 e 4, e a letra E, o par 2 e 1. Então, essas aqui seriam as nossas alternativas com a posição final do robô. Para a gente chegar nessa posição final, nós precisamos, então, aqui do nosso plano cartesiano, a localização do ponto P e aqui eu até destaquei a coordenada dele, que seria menos 1 e 1, o X é igual a menos 1, enquanto o Y é igual a 1. E agora nós vamos ver esses comandos, os comandos que foram feitos para o robôzinho ali. A primeira movimentação, então, aqui foi 4 norte. Então, nós vamos andar, o robô iria pular 4 unidades, 4 quadradinhos ali do plano, em direção à norte. E o norte, ele falou, é o crescimento do eixo Y. Então, ele iria lá para cima. Então, ele iria pular 4 unidades, ia chegar ali, Y, né, valendo 5. Já que ele estava no 1, subiu 4, mas o eixo do X, o eixo horizontal, não mudou. O ponto que ele está agora é menos 1 e 5. A próxima posição é 2 para leste. Então, o leste, a gente utiliza o sentido de crescimento do eixo X. Então, ele vai 2 unidades, né? Então, agora, muda o valor aqui do X. O valor do Y permanece o mesmo. A altura ali que ele estava permanece em 5, mas agora, o eixo X veio aqui parar em 1. O último movimento que ele faz, então, é 3 unidades para sul. O sul, então, é o sentido de decrescimento de Y. Então, ele vai para baixo. O X agora não muda, né? Vai mudar somente. E agora, 3 unidades para baixo no eixo Y. Então, essa aqui seria a posição final dele. Como que eu descubro o par ordenado? Porque eu quero marcar nas alternativas, né? O par ordenado, a posição que ele ficou. Então, aqui, o nosso par ordenado seria 1 e 2. O X é igual a 1, enquanto o Y é igual a 2. Lá nas nossas alternativas, então, nós localizamos, né? A letra C seria a letra correta, como par ordenado 1 e 2. Então, essa questão, embora ela seja simples, né? É somente para a gente trazer essa localização de ponto, de movimentação, de coordenadas, e reforçar um pouco o nosso plano cartesiano. E aí, nós temos mais uma questão na aula de hoje. Essa questão, ela é do Enem de 2015. A questão diz o seguinte. No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente de duas formas. Ao longo de linhas retas, ou por arcos de circunferências, centradas no ponto O, e os raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos. Duas unidades, no mesmo sentido, utilizado para ir do ponto O até o ponto A, e, no sentido anti-horário, um arco de circunferência, cujo ângulo central é de 120 graus. Aqui, nós temos, então, o plano cartesiano. Agora, o que aconteceu nesse plano? Nós temos ainda dois eixos, o horizontal e o vertical, mas foram marcados, então, arcos de circunferência. Então, em cada quadrante aqui do nosso plano, foi feita uma divisão em dois arcos. E as circunferências, elas estão ali, com o centro delas, no ponto 00, as coordenadas 00, que seria a origem. Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto alternativa A, o ponto B, alternativa B, no ponto D, alternativa C, no ponto E, alternativa D, no ponto F, e alternativa E, no ponto G. Então, nós vamos analisar o nosso plano cartesiano. O ponto P, que já está ali no nosso plano, ele é o ponto que vai sofrer essas modificações na posição. Então, a partir dele, nós vamos realizar os movimentos necessários. Então, aqui, a sequência de movimentos, foram apenas dois movimentos que foram realizados. O primeiro, duas unidades, no mesmo sentido, utilizado para ir do ponto O até o ponto A. Então, o ponto O seria a nossa origem, a origem do nosso plano. Quando nós falamos que ele foi em direção ao ponto A, por quê? Como falei anteriormente, cada quadrante foi dividido em arcos e esses arcos possuem, então, ali segmentos, possuem as retas. Em direção aqui de O até A, nós temos o ponto P já marcado e ele vai andar duas unidades nesse mesmo sentido. Então, ele vai pular aqui, duas unidades. O que nós precisamos cuidar? que quando nós pulamos unidades, na verdade, a gente está aumentando o raio da nossa circunferência que já está presente ali. Então, ele estaria ali no raio igual a 4, vai passar para o raio igual a 5 e raio igual a 6. Então, essa seria a primeira sequência que foi realizada. Agora, a gente vai observar a próxima orientação ali, no sentido anti-horário, ele vai andar um arco de circunferência cujo ângulo central é 120 graus. Como é que nós vamos analisar essa informação do ângulo? O que nós sabemos? Os nossos dois eixos principais, eles são perpendiculares, eles formam 90 graus. O que define, então, os nossos quatro quadrantes. O mesmo nós temos para as circunferências que estão aqui. Nós temos dentro de cada uma delas os quatro quadrantes. Mas, quando foi definido, então, essas semirretas aqui que definem o arco, os nossos quadrantes foram divididos em três regiões. Então, observando o primeiro quadrante que ia de zero até 90 graus, porque é perpendicular. Se eu dividir, então, em três regiões, significa que cada arco que nós temos aqui corresponde a 30 graus. Então, quando a gente fala em realizar um movimento no sentido anti-horário, então, no sentido, né, de completar a volta da circunferência, nós vamos andar, então, 120 graus. Essa relação é importante porque se nós não observarmos essa divisão que foi feita das regiões, nós não conseguimos determinar o ângulo central, né, que nós precisamos. Então, aqui, nós vamos pular alguns arcos até completar 120 graus. Então, aqui, no primeiro, 30 graus, depois 60, 90, 120. Então, ele iria pular, né, quatro arcos ali de 30 graus até completar os 120 graus e parar no ponto F. Novamente, gente, a relação aqui é importante porque o que nós tínhamos? Que o ponto, ele estava no raio igual a 6. Quando nós realizarmos nessa transição, nós precisamos parar novamente no raio igual a 6, né, por isso que pararia exatamente ali no pontinho F. Fez os 120 graus e ainda para no raio igual a 6. Aqui não está marcado os valores, seria, né, os valores negativos, mas quando a gente trata, então, de raio, o raio, ele vai permanecer, né, sendo 6. Nós não teríamos um raio negativo. Então, o raio continua sendo igual a 6. Mudou somente a posição do nosso pontinho. Foi parar, então, lá no ponto F. Lá nas nossas alternativas, então, ali onde nós temos o ponto F, seria a letra D. Nas próximas aulas, gente, nós vamos continuar abordando a geometria analítica. Nós vamos ter algumas relações importantes relacionadas com as funções. Então, deixo até uma sugestão aí para vocês. Revisem algumas aulas de funções. Nós vamos iniciar estudando, né, posteriormente aí. Nós vamos estudar as retas, localização de pontos. Então, retomem as aulas anteriores, a parte da geometria, que também vai ser muito importante. Nas próximas aulas, então, nós vamos estudar ainda essa relação de distância, localização e ponto. Aqui eu deixo para vocês o Instagram e também o e-mail. Se precisarem enviar alguma sugestão, tirar alguma dúvida ou até enviar uma questão que vocês tiveram dificuldade, podem entrar em contato e ali no QR Code vocês são direcionados para o YouTube para assistir as aulas que já estão lá disponíveis. conto com vocês, então, na nossa próxima aula. Até lá, partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho